Olá galera, aqui é a Tiesca e estamos de volta com o Novo Mundo, nossa série onde temos que tentar sobreviver e recuperar a natureza. E hoje galera, é o dia que nós vamos dar nomes aos nossos animais. Eu peguei sugestões de vocês, não foram muitas, então por isso eu resolvi pegar um nomezinho de cada pessoa, tá? Então são 4 nomes, 4 pessoas para prestigiar o máximo possível quem deixou as sugestões, tá? Então é o seguinte, vamos ver aqui, eu já estou com as tags, tá? Para quem tem dúvida, né, porque aqui com o Modpack a gente pode fazer as tags usando slime. Eu não tinha muito slime, porque eu preciso fazer a semente, então o que eu fiz? Eu peguei aqui um cacto, tá? E levei aqui na Manapul. E aí eu jogando aqui, eu consigo dar a slime, só que tem que ter o Alchemy Catalyst, ok? Então beleza, agora eu já estou aqui com as... Quase name tag e vamos aqui colocar os nomezinhos. Então, seguinte, primeiro gato, o gato preto, vai se chamar Kitty. Opa! Kitty, Kitty. Que foi o Tiago Rosendo que deixou as sugestões, essa sugestão desse nome, tá? Segundo gato, sugestão do Marcelo, vai se chamar Mitzei, ou Maitzei. Não sei qual seria a pronúncia correta aqui desse nome. É isso aí mesmo, ok. Primeiro cachorro, vai se chamar Bolt. Nome que foi deixado aí pela Karina Feltz, ok? O Bolt e o segundo cachorro, vai se chamar Rainy, que foi o Jack que sugeriu aí este nome. Então é isso, galera. Temos aqui todos os nomezinhos, vai ficar bacana agora. Kitty, vai ser o gato preto. O Kitty. O Rainy vai ser o cachorro com a coleira vermelha. O Bolt, o cachorro com a coleira azul. E o Mintzei, vai ser o gato cinza aqui, branco com cinza. Beleza. Não, pode sentar. Só porque eu dei nome para vocês, vocês acham que vão ficar passeando por aí? Não, mas aqui já temos todos os nomes então dos nossos bichis, galera. Muito bom. Obrigado aí para todos que deixaram sugestão. E vão ter mais bichos em breve. Então relaxem que vocês vão poder deixar mais sugestões. É o seguinte, galera. Olha aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Diamante, diamante. Já está tudo level 10, galera. Trabalhei bastante em off aqui. Já deixei tudo level 10. A esmeralda já está quase, já acho que já deve ter chegado agora. Estava 8, estava 10, 10, 8 a outra semente. Ó. Beleza, aqui 10, 10, 10. Fantástico. A gente já pode tirar essas outras tudo aqui fora. Colocar aqui a 10, 10, 10. Para elas se espalharem bonitamente. Vai ficar top demais, galera. Já estamos com muitos aqui, ó. Muitos diamantes e esmeraldas. Só para, tipo, chegar no level 10, né? A gente usa bastante, assim. Então, muito bom. Ó, vamos no seguinte, vamos tentar, né, galera? Vamos tentar. Vamos fazer aqui nossos primeiros diamantes com as nossas essências. Ai, que delícia. Um monte de diamante. Um monte de diamante. E vai ser muito mais que vai ter aqui, galera. Porque... Eu vou tentar, vou tentar. Vou tentar, vou tentar, vou tentar tudo. 24 diamantes. Quanto ainda tem aqui, dá para fazer vários ainda. Uhul. Beleza, galera. Uhul. Uhul. Ainda é pouco, ainda é pouco. Mas tu vem de um episódio para o outro. Eu já tenho 31 diamantes. E um monte de esmeralda também. Então, você sente a pressão, né? Ó. Sente a pressão, galera. Sente a pressão aí dos diamantes e das esmeraldas. Eu vou deixar isso aqui por enquanto. Até organizar melhor aqui meus coisas. Agora, para o próximo episódio, eu vou ter que lidar com essas questões de armazenamento e tudo mais. Mas deixa eu mostrar aqui primeiro para vocês que eu fiz outras sementes. Eu deixei crescendo. E cadê as outras sementes que eu deixei crescendo? Está aqui. Porta secreta. Uhul. Porta secreta, galera. É isso aí. Eu fiz aqui uma área embaixo aqui para plantar... Eu queria uma área grande de trigo para poder usar, para gerar lá o... Ah, para poder fazer a terra, né? Essa terra aqui, ó. Para poder fazer esse compost. Então, bastante trigo para pegar para fazer compost. Olha aqui. Nós temos Spider Soul Seeds, Creeper Soul Seeds, Infused Shard e Lápis Lazuli Seeds. Galera, olha. Muito bom. Já está crescendo aqui o Lápis Lazuli. Está dando a volta aqui muito loucamente. Aqui depois tem que tirar e plantar de novo para continuar crescendo. Mas aí, já está dando para fazer as paradinhas aqui. Lápis Lazuli já tem bastante. Só de ficar colhendo aqui enquanto crescia, já dá para fazer bastante Lápis Lazuli. E aqui de Spider e de Creeper. Essa de Creeper, olha a plantinha. Muito engraçada. É a cara do Creeper, né? Só que como a planta está com ângulo aqui de 45 graus, na carinha, sei lá, parece um bebezinho Creeper chorando, velho. Muito fofinho. E a da aranha, eu não gosto muito da aranha. Me dá nervoso esse desenho aí. Mas olha só. Com a essência de Creeper, a gente pode fazer Gun Pounder. E o que tem de mais interessante é a cabeça de Creeper e o Creeper Heart. Esse aqui Heart. Que dá para fazer umas paradas interessantes. E com a de Spider, a gente faz String e Spider Eye. Que é o mais importante. E claro, a gente vai usar elas para fazer aqui a Extreme Infusion Stone em breve, galera. Eu acho que até já dá para fazer, né? Caraca, eu já tenho todas as essências, galera. Já tenho. Eu estava planejando fazer outra coisa nesse episódio, mas eu acho que eu vou fazer isso aqui. Ah, eu vou fazer isso aqui. Tá, eu já tenho uma essência de cada dessa aqui. Eu preciso de uma diamante. Uma de esmeralda. Redstone, glowstone. Redstone, glowstone. Nossa, vai ser muito lindo isso aqui. Vai ser lindo. Vai ser muito lindo. Caraca. Morre, demônio. Olha, isso aqui vai ser lindo demais. Tem demais. Glostone. Um, dois, três. Vai faltar um. Quatro. Nossa, olha. Olha, eu nem estava planejando fazer isso. Achei que não ia dar para fazer. E vai dar, galera. Olha que beleza. Muito bom. Bom, galera. Enquanto o Ju está mandando aqui, eu vou mostrar outra paradinha para vocês que eu fiz em off. Já para fechar a quest. Que foi aqui esse large flower pot aqui. Onde a gente coloca essa terrinha. Tá. E aí a gente pode plantar coisinhas aqui. Eu estou sem nenhuma flor aqui comigo agora. Mas, por exemplo. A gente pode colocar cogumelos aqui. Então, dá para colocar um desse aqui. Um, outro aqui. Dá para colocar cinco plantas em cada pote desse. Então, isso aqui vai ser muito bom para a gente fazer nosso jardim. Que é o que eu quero fazer. Enquanto termina ali também. Ainda está juntando mana. Eu queria fechar umas questinhas rápidas aqui com vocês. Bom, essas coisas que eu mostrei tudo para vocês. Eu já fiz a quest. Então, o que eu queria fazer é isso aqui. Lembra daquela quest lá do fish feeder. Esse aqui que é para alimentar os peixes. E aí faltou fazer esse basic cooling upgrade. Que precisava de neve. E precisava de ferro também. Então, aí não tinha como fazer. Então, basic cooling upgrade. Então, agora a gente tem neve e temos ferro. Bastante ferro. Estou com a neve aqui já que eu peguei para fazer. Aí é o seguinte. A gente faz primeiro isso aqui. Faz dois desse. Eu já estou com a neve pronta aqui. Já estou com isso aqui fechadinho. Beleza. Então, a gente vai ganhar. Ball of fish food. Será que é para mim comer ou para alimentar os peixes? Não sei. Aumentou aqui dois de geneticismo. Mas eu estava olhando aqui. Isso aqui parece que está bugado. Porque eu ganhei mais de arcanista. Porque eu completei várias quests. E não... Eu já tinha completado... Eu completei pelo menos uma quest. Que eu ganho dois de arcanista. Que é essa aqui, ó. Das runas. Eu já deveria ter ganhado dois de arcanista. A não ser que alguma coisa que eu faça diminui a reputação. Mas eu acho que não. Mas aí eu não sei. Porque eu nunca mexi com esse negócio de reputação. Eu não sei direito. Porque isso aqui é para saber quando é que vai abrir mais quests. Mais coisas, né? Aí aqui... Deveria ser isso. Mas aí não sei. Daí agora. Aqui, ó. Então, quando eu tiver X-Frame em Fusion Stone. Tipo... Vou ganhar quatro Wither Skeletons. Skeletons Cool. Vai dar para fazer a semente de Wither Skeletons. Muito bom. Muito bom. Ainda temos... Muitas sementes, galera. E eu estou... Tipo... Sem espaço. Por isso que eu acho que eu vou botar mais algumas coisas ali para baixo também. Algumas sementes menos usadas. Sementes de comida. Todas as de comida eu vou acabar passando aqui para baixo. Porque essas aqui das metais são bonitas. Elas ficam coloridas. E são todas padronizadas. Então fica bacana ter elas todas aqui. Mas as de comida que estão ali em cima. Mas que ninguém vê e tal. Tiro fora. E ali em cima ficam só as flores. Que ficam bonitas também, né? As flores coloridas. Todos os negócios. Vai ficar muito show. E eu vou passar as de comida tudo ali para baixo. Eu tenho que aumentar aquela área aqui. Eu tenho que aumentar um pouco mais. E eu vou aproveitar e fazer também... Esse troço aqui, ó. Fume Funnel. Tá? Que é bem facinho de fazer. E eu já deixei a receita pronta. Aqui, ó. Para a gente ir progredindo. Isso aqui é bem tranquilo de fazer. Agora eu tenho tudo. Tenho a Glowstone. Então é isso aqui. Isso aqui serve para, digamos assim, aumentar as nossas chances, né? De obter aqui o... O filme, né? O filme. Fume Funnel. O filme é, tipo, é defumação. Tem a ver com defumação. Então esse é um tipo um processo de defumação. Onde a gente consegue aqui nessas Clay Jar lá aquelas coisinhas que a gente precisa, né? Isso aqui, ó. Aqui, ó. Weak of Magic. Weak of Misfortune. Então... Esse troço aqui nos ajuda a aumentar a chance de vir aqui. Porque a gente queima a madeirinha lá. Não é sempre que ele coloca o que a gente precisa na Clay Jar. Então... Isso aqui aumenta a chance. Ali pode colocar... Dois. Um de cada lado para aumentar a chance. E pode colocar mais um em cima. Que é para aumentar o tempo, ó. Tipo, para ir mais rápido, né? Aumenta a velocidade do processo. E isso aqui, por enquanto, está de boazinha. Por enquanto, eu não estou usando muito Witcher, não. A não ser que peça nas quests. Eu não estou muito interessada. Ah, eu consegui mais um Arcanista. Eu já tinha outros bagulhos de Arcanista. Eu vou colocar as Clay Jar já aqui dentro. Aí, deu ali. Deu ali. Boa. Boa, boa, galera. Isso aí. Olha só que belezinha. Extreme Infusion Stone. Quais as próximas sementes? Agora a gente consegue fazer a Extreme Essence. Com a Extreme Essence, a gente consegue fazer aqui outras sementes. Vamos ver aqui qual que é a semente. De Osmium. De Cobalto. Que não dá para fazer porque eu preciso de Cobalto. Para conseguir semente de Cobalto. Acho que alguma quest vai me dar Cobalto. Não é possível. Ardite. Certos Quartos. Sulfur. Slime. Ghast. Wither. Fire Resistance. Respiração. Embaixo da água. Night Vision. Força. Silverwood. Que é a árvore do Towncraft. Então. Delícia, cara. Diamante. Cada coleta aqui dessas que eu faço. São quatro diamantes a mais. Tá. Se bobear. Eu ponho algumas sementes de diamante ali para baixo também. E faço uma plantação gigante de diamante, galera. Só posso tentar. Só posso tentar. Ah. Beleza. Nossa. Lindo. Perfeito. Lindo demais. Lindo demais, velho. Aqui. Ó. Aqui. Abriu os negócios aqui. Delícia. 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 Completar. Ah. Olha só. Cabeça de Wither. Que beleza. E aqui já liberou. Todas as outras sementes para fazer. Sensacional. Mas ainda vai dar um trampo danado, né? Para mim. Porque eu estou fazendo esses negócios tudo em off. Vocês não veem nada. Mas eu me ralo fazendo coisa em off. que eu acho que eu vou fazer uma plantação gigante de essência ali embaixo também. Porque, pá, está complicado isso aqui. Já preciso de alguma máquina para... Já preciso de alguma máquina para me coletar essas coisas automáticas. Porque já está cansando. Sério mesmo. Já está cansando de... É muita coisa. Tem um monte de semente ainda. Que não... Que não... Que a gente não fez. Bom. Já abri um pouco aqui, galera. Mas não adianta também eu sair abrindo tudo. Porque eu preciso coletar bastante trigo aqui. E também algumas outras coisas que estão lá em cima. Para fazer mais composto. Porque, tipo... Eu não tenho terra dessa aqui sobrando. Do Garden Soil. Eu preciso fazer muito Garden Soil. Porque a essência diamante é Garden Soil. E também ainda vou precisar de muito Garden Soil. E está tenso. Porque não faz muito. Põe um pack aqui de trigo e não faz muito não. Mas é isso, galera. Então eu vou fazendo o restinho dessas coisas em off, né? E espero que vocês tenham curtido. E vamos acabar aqui o vídeo com os nossos bichinhos aqui, né? Junto com os nossos bichinhos bonitinhos. Então é isso, galera. Não se esqueçam de deixar o apoio de vocês aí no vídeo. Comentar para mim saber se vocês estão curtindo ou gostando da série. Espero que vocês tenham curtido. Um abraço a todos. E nos vemos no próximo vídeo.